Hoje, 13 de julho, terça-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 68, 69, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz o seguinte Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Por isso elevo para vós minha oração. O salmista hoje nos motiva a elevar a nossa oração a Deus. Oração é um desejo, é o elevar da nossa mente, do nosso coração, ao Deus que nos criou. E a oração é uma realidade desde que o ser humano é ser humano. Você vê desde os homens das cavernas e todas as culturas, em todos os povos e em todos os tempos. O homem sempre, de alguma forma ou de alguma maneira, expressa a Deus, a quem ele crê, da forma que ele crê, nos limites que ele crê, mas ele sempre e sempre se expressou, como eu disse, em todas as culturas, povos e em tempos distintos. A oração nasce deste abismo entre a onipotência do Deus que nos criou e nos sustenta e a nossa condição de criatura limitada e necessitada de Deus. E desse encontro, desses dois abismos, nasce a adoração, que é esse reconhecimento de que Deus nos criou e que nós partimos dele e somos criados para retornar para ele. Mas essa adoração, ela chega a seu âmago mais profundo, quando o Pai enviou seu Filho Jesus para que, nascido de uma mulher, como diz São Paulo na Carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, ele viesse até nós e assumisse a nossa humanidade. Jesus, quando veio a este mundo, ele trouxe lá da eternidade, da trindade, aquele canto, aquele diálogo sublime de amor da Santíssima Trindade para cá, para este mundo, para essa terra de exílio. E assim, por meio de sua encarnação, nós podemos participar do diálogo do Pai com o Filho, na força e na ação do Espírito Santo. Que hoje, o nosso coração deseje adorar a Deus, que é o nosso Criador, mas deseje mais ainda se unir a Cristo, numa oração por Cristo, com Cristo, em Cristo, na força do Espírito Santo. E assim concluímos, rezando, mais uma vez, o Salmo 68 e 69, na sua segunda estrofa, que diz Por isso elevo para vós minha oração, nesse tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Amém.